O que está acontecendo com o nosso planeta? A natureza que conhecemos está morrendo. Temos visto como nunca antes terremotos, furacões, tsunamis, deslizamentos de terra e alterações climáticas. Que prova que estamos no fim dos tempos é o aumento de desastres naturais. Esse gráfico comprova com clareza. Veja o crescimento assustador de desastres em 65 anos. Nas últimas duas décadas, presenciamos os piores tsunamis da história, onde milhares de pessoas morreram. Agora, no final de 2018, pessoas estavam no show de uma banda de rock numa ilha da Indonésia, quando, de repente, foram levadas pelas ondas de um tsunami que devastou toda a região. Duzentas e oitenta pessoas morreram. Dois meses antes, um outro tsunami atingiu o país. Outras duas mil perderam a vida. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Além das profecias estarem se cumprindo, o homem tem uma grande parcela de culpa na destruição do planeta. Sem medir as consequências e movidos pela ganância, estão destruindo tudo aquilo que Deus criou. Como resposta, a natureza tem se manifestado de forma furiosa. Essa semana, o Brasil e o mundo ficaram em choque, com a tragédia em Brumadinho. O rompimento da barragem deixou centenas de mortos e desaparecidos. As cenas são fortes. Pessoas ilhadas, submersas, animais presos nos rejeitos. Casas, pousadas, tudo engolido por um mar de lama. A ambição falou mais alto do que a vida. A própria palavra de Deus já alertava sobre esses tempos. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. O distanciamento da criatura, do seu Criador, tem gerado no homem uma frieza na qual não se preocupam com nada e com ninguém. Apenas com o seu próprio bem-estar. As respostas da natureza nada mais são do que o seu grito de socorro. Devemos estar preparados, seja para a volta de Cristo ou até mesmo para qualquer acontecimento. Afinal, podemos ser pegos de surpresa em qualquer parte do planeta. Essas pessoas que tiveram suas vidas interrompidas de forma irresponsável e criminosa, estavam vivendo suas vidas normalmente, em um dia como outro qualquer. Cheias de sonhos e planos para o futuro, que infelizmente foram levados por um mar de lama. Quais delas imaginariam que isso viesse a acontecer? Pois assim será a vinda de Cristo, como num dia normal, onde muitos serão pegos de surpresa. O aviso está sendo dado. O aviso está sendo dado.